O tema das senhas, da Câmara fornecer as senhas para se levantar a mercearia, e depois era assim, uma pessoa que tinha uma pessoa doente em casa, porque naquele tempo, não passei por isso, não fui criado assim, essa coisa de açúcar e coisa, não havia, não havia por festa. E então, quando havia uma pessoa doente, que realmente se precisava de mais um bocado de açúcar e tal, e a dotação que tinha não chegava, havia um vizinho ou outro que dava uma senha àquela pessoa para comprar mais aquele bocado de açúcar ou outra coisa, para tratar daquela pessoa. Mas aqui havia uma dotação difícil, só desse tempo, dessas senhas, da Câmara que distribuía. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí